Aí galera, não deixem de doar, não deixem de ajudar o Banco de Alimentos do Estado. H.R.S. Unido. Lembra a certa feita que eu deixei Minha memória é tão dureza confiar A ligação, a preocupação Com teu cabelo ao meio ou partido em franjar Parece que a cidade inteira espera Por chegar alguma sexta-feira Querida, moda é tão passageira Assim como eu Simbora passar todo o resto da manhã Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei Lembra a certa feita que eu deixei Minha memória é tão dureza confiar A ligação, a preocupação Com teu cabelo ao meio ou partido em franjar Parece que a cidade inteira espera Por chegar alguma sexta-feira Querida, moda é tão passageira Assim como eu Simbora passar todo o resto da manhã Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei Simbora passar todo o resto da manhã Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei Simbora passar todo o resto da manhã Sem ter a consciência Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei Simbora passar todo o resto da manhã Sem ter a consciência A novidade é que eu também passei A novidade é que eu também passei